Música No expediente inicial desta quarta-feira, o deputado Nilton Salomão comemorou o dia de combate ao diabetes. Do poder público espera-se o que? Especialmente aqui no estado do Rio de Janeiro. Que ele abraça essa causa, que abraça o sonho nosso de fazer do estado do Rio de Janeiro um protagonista no combate ao diabetes. E abraça de forma objetiva, desde o processo educacional que pode ser levado às escolas, estimulado às empresas, até essa luta que nós fazemos aqui há anos, que é o oferecimento, nos casos de necessidade bem definidos, o oferecimento de insumos de última geração, como as insulinas análogas, que podem mudar a vida, especialmente de uma criança. Tem um custo, mas esse custo pode ser controlado. Deputado Zaqueu Teixeira registrou o início da FLUP, a feira literária da periferia realizada na Mangueira. Nós temos a Mangueira com um berço da cultura muito grande, através do samba. Você levar a literatura, permitir o acesso à literatura, que os autores vão lá, vão debater os seus livros, as suas ideias. Eu acho isso fundamental para que você possa estimular cada vez mais a leitura, estimulando aí a que essa comunidade, que já tenha samba na veia, possa também absorver a literatura e através da literatura avançarmos cada vez mais na cultura do nosso estado. O deputado Jânio Mendes cobrou a criação de um roteiro turístico para a cidade de Cabo Frio. É fundamental o reconhecimento que a cidade de Cabo Frio, no estado do Rio de Janeiro, é uma das primeiras cidades. É a sétima cidade do país, é matriz do povoamento nacional. Ali nós tivemos a celebração da primeira missa debaixo de um teto, na cidade de Cabo Frio. Temos hoje um grande patrimônio, um patrimônio que abrigou a família imperial, abrigou Charles Darwin, no desenvolvimento da sua teoria, a origem das espécies, a Fazenda Campos Novos, o Convento Nossa Senhora dos Anjos, a Capela de Nossa Senhora da Guia, a Capela de São Benedito, enfim. Há um conjunto riquíssimo, um parque de pau-brasil, que marca o início do processo de colonização deste país. Então eu não tenho dúvida alguma que a valorização deste potencial turístico da cidade de Cabo Frio contribui para a preservação do patrimônio e, sem dúvida nenhuma, com uma grande riqueza de um roteiro turístico do estado do Rio de Janeiro. O deputado Rafael Pisciani ressaltou a importância do projeto Parlamento Juvenil, que permite alunos da rede pública atuarem como deputados, elaborando propostas de lei que são encaminhadas ao governo do estado. De projetos como esse, que surgem novas lideranças, uma nova consciência política e uma nova identidade do Parlamento Fluminense para a população. Porque esses jovens levam para as suas escolas, para as suas casas, é uma realidade de como funciona o trabalho parlamentar e o que isso provoca de benefício, de avanços para a população. Eu só tenho para benizar o presidente Paulo Mello, o coordenador do Parlamento Juvenil, Eduardo Nunes, pelo empenho e pelo destaque que dão a cada edição, a cada ano ao Parlamento Juvenil. Os parlamentares analisaram o projeto do deputado Wagner Montes, que prevê a aplicação de multas aos açougues e supermercados, que não informarem aos consumidores sobre os fornecedores dos produtos. A proposta de alteração da lei também prevê que a Subsecretaria de Vigilância Sanitária seja responsável pela fiscalização. O texto segue para a sanção ao veto do governador.